Bem-vindos ao ambiente de web palestra do Núcleo de Telesaúde da Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco. Eu sou Thalita, faço parte da equipe de Telesaúde, da Teleeducação, e hoje nós estamos recebendo a Natália Costa, fisioterapeuta intensivista, servidora aqui da SES também, e tem outras atuações na rede de saúde aqui de Pernambuco, com uma vasta experiência no conteúdo que ela vai trazer hoje para a gente, que é assistência ventilatória em pacientes críticos suspeitos ou confirmados para a COVID-19. Vocês poderão enviar perguntas, comentários por meio do chat, porque agora a gente vai deixar o microfone apenas da Natália, tá bom? Então, que possamos aproveitar esse momento de aprendizado, de atualização, e a palavra está contigo, Natália. Obrigada, Thalita. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a presença de todos vocês aqui na nossa palestra para discutirmos um pouco sobre a assistência ventilatória dos pacientes suspeitos ou confirmados para a COVID-19, visto que estamos passando por uma situação de pandemia, e precisamos estar com relação a essas questões, para que a gente consiga assistir os doentes da melhor maneira possível, e minimizando os riscos de complicação associada à ventilação mecânica, tá? Inicialmente, eu trouxe esse slide aqui, que foi um post bem recente, feito por Gatignoni e colaboradores, né? Gatignoni tem estudado bastante a fisiopatologia da doença, e tem esclarecido alguns pontos, e esses pontos importantes, eles têm nos direcionado com relação à assistência ventilatória, né? A primeira coisa que nós precisamos ter em mente é que a pneumonia causada pela COVID-19, ela pode ter duas apresentações. Segundo, Gatignoni, ele classifica elas como fenótipo do tipo 1 ou L, e fenótipo do tipo 2 ou H, tá? Então, quando ele fala fenótipo tipo 1 ou L, eles sugerem pacientes que apresentem L de low, que é baixa elastância, e, consequentemente, qualquer pulmão que apresente baixa elastância, ele terá alta complacência. O inverso acontece com o tipo 2, que ele classifica como height e H, height alto, que quer dizer alta elastância e baixa complacência. Por que Gatignoni descreve esses dois fenótipos? Porque baseado na clínica de cada um, nós vamos traçar estratégias ventilatórias específicas para cada caso, tá? Quais as características da pneumonia por COVID-19 do tipo 1 do fenótipo L? O que é que nós vamos ter como evidência? Uma desregulação da perfusão pulmonar como um todo, porém, esses pacientes são pacientes que apresentam complacência preservada muito próxima do que a gente considera como normal, certo? O grande problema desses pacientes é a baixa relação ventilação-perfusão. Tem baixa resposta recrutabilidade e também uma resposta mais limitada aos níveis de PIP, ok? Então, nós vamos ter aqueles pacientes que apresentam a clássica queda da PADO2 no sangue, caracterizando a hipoxemia, que muitas vezes se apresenta de forma silenciosa. E aí que está o grande impasse. Nós precisamos identificar isso para não postergar uma intubação, porque isso a gente poderia estar favorecendo a lesão autoinfligida pelo próprio paciente, tá? O apcile. Quais as características da imagem? Nós vamos ver a tomografia clássica com a opacidade em vidro fosco e essas lesões, elas são mais subpleurais, periféricas, com envolvimento de múltiplos óculos. Quando a gente verifica aqui, ó, do outro lado, se a gente for comparar uma imagem com a outra, a gente já verifica um comprometimento pulmonar maior. Esse fenótipo do tipo 2, descrito por Gatynone e colaboradores, ele é um fenótipo muito parecido com a Sara clássica que nós estamos acostumados a lidar, ok? Então, é um fenótipo que vai trazer como característica o edema pulmonar e o colapso alveolar. Consequentemente, nós teremos o inverso, uma complacência diminuída e restrita, com muito chante, alta recrutabilidade e boa resposta à pressão positiva expiratória final, né? Então, aqui o que a gente verifica? Um pulmão com um nível de comprometimento maior, porque além da condensação pneumônica, nós vamos ter as áreas de colapso gravitacionalmente dependentes. E, consequentemente, isso vai gerar uma importante redução do volume pulmonar, ok? Outra coisa que Gatynone descreve e que nós também estamos levantando esse questionamento é o fenótipo L teria a possibilidade de evoluir para o fenótipo H, visto que um paciente sob assistência ventilatória, ele pode apresentar as complicações induzidas pela ventilação mecânica? Sim, isso é algo que não está esclarecido, mas é algo que vem se levando em consideração que, se um paciente não for bem assistido durante a ventilação com o fenótipo do tipo L, ele vai poder sim evoluir do fenótipo L para um fenótipo H, onde nós teremos mais dificuldade para garantir a ventilação adequada e o suporte protetor da maneira mais assertiva possível. As características como um todo, que esse estudo aqui que comparou as tomografias dos dois fenótipos, ela descreve a imagem do corpo, a consolidação com o aumento de trama vascular, com toda essa distribuição periférica e múltiplo focal, e um escorre de envolvimento na tomografia, avaliando a gravidade de acordo com a extensão da doença, ou com aquela possível evolução de um fenótipo L para um fenótipo do tipo H. Essa publicação realizada na Quintical Care, ela é bem interessante porque ela nos traz as orientações de como devemos perceber diante de um paciente COVID-19 com hipotemia, quais as orientações que o organograma nos dá com relação à clínica que o paciente apresenta. Então, se eu tenho um paciente com indicação para intubação endotraquial, o que eu vou avaliar? Eu vou indicar essa intubação e seguir aqui as orientações que o organograma nos dá. Primeiramente, considerar o quê? Que o profissional mais especializado realiza o procedimento de intubação, considerar o uso da proteção e a precaução e controle de infecção através da paramentação adequada e do uso da N95 ou da PFF2, restringir a equipe ao máximo de profissionais, tá? E considerar, no caso da Europa, a questão da vidrolaringoscopia quando disponível. Se eu tiver um doente que ele não tem indicação para intubação no momento e que ele tolera o oxigênio suplementar, eu sigo aqui, ó, o outro lado do organograma. Eu instituo a suplementação de oxigênio e vou monitorar de perto, caso de piora, avaliar a saturação algo entre 92% e 96%, levando em consideração que, saturações abaixo de 92%, a gente tem uma chance maior de gerar uma isquemia mesentérica. Então, por isso que a publicação do estudo, ela se refere a uma saturação limite de 92%. É diferente de um paciente de SAC que a gente tolera até uma saturação de 90%, tá? Tomar cuidado, as precauções apropriadas para o controle de infecção, realizar a oxigênio-terapia de maneira seca, sem unificação. E, claro, não retardar a intubação em caso de piora. Como eu falei para vocês, se o paciente é não responsivo à oxigênio-terapia, nós vamos precisar avaliar esse caso de piora ou a não resposta, a suplementação de oxigênio, para indicar a intubação. Visto que, pós-tergala, nós poderemos estar contribuindo para uma piora clínica e um comprometimento de parêntoma pulmonar de maneira mais exacerbada, tá? Ainda sobre esse estudo, o que eles têm orientado? Pacientes COVID-19 com ARDS, a gente precisa fazer a ventilação de maneira protetora, considerando o volume corrente de 4 a 8 ml por quilograma de peso predito e com a pressão de platômen menor que 30 centímetros de água. Considerar a investigação por infecção bacteriana associada, saturação ao alvo permanente entre 92% e 96%. E aí ele pede para considerar a estratégia de fluidos, né? Principalmente a questão conservadora, uma vez que não podemos tolerar balanços tão positivos que possam acabar positivando ainda mais esse parêntoma pulmonar, que já tem um infiltrado difuso, tá ok? Considerar o uso de antibióticos empíricos e de corticoides sistêmicos, que é algo ainda incerto, tanto quanto o uso de antiviral e de cloroquina. Considerar a posição prona em casos de pipi alta e se a sincronia, utilizar o uso de bloqueador neuromuscular por 24 horas. Considerar a ventilação em prona de 12 a 16 horas, e nós iremos discutir esse aspecto de maneira mais específica. E considerar a possibilidade de óxido nítrico quando disponível, se eu tiver boa resposta. E em caso de falha, analisar criteriosamente a indicação da ECMO, tá bem? Para o manejo da insuficiência respiratória, nós precisamos lembrar que o que tem sido preconizado pelo Ministério da Saúde é a suplementação de oxigênio por catéter nasal sem umidificação. Evitar o uso da ventilação não invasiva, visto que não temos salas de pressão negativa, visto que o vazamento gerado pela máscara, ele pode aumentar a chance de aerosolização e de contaminação do ambiente e também dos profissionais. Então, diante de um paciente que esteja com suplementação maior que 5 litros e saturação menor que 93% ou 92%, associado à fadiga muscular, frequência maior que 28 impulsões por minuto, precisamos considerar imediatamente a intubação orotraquial e assistência ventilatória mecânica, tá? Tomar cuidado com relação às precauções para aerossóis, pré-clonizadas pela Anvisa, realizar o procedimento e aí a gente pede para seguir optando sempre pela sequência rápida de intubação, restringindo a equipe, realizando a pré-oxigenação, evitando o uso da ventilação com pressão positiva com o AMBU, utilizando os bloqueadores neuromusculares associados à sedação e a monitorização contínua desses pacientes. Esse esquema aqui eu retirei da Abramedi, é um esquema bem detalhado de como realizar esse procedimento, quais as considerações antes para a proteção da equipe, durante a preparação, a dinâmica entre a equipe, como deve ser realizada, e os aspectos técnicos que precisamos ter em caso de complicações ou do que devemos fazer antes de iniciar a assistência com pressão positiva. E logo em seguida, as considerações sobre conexão e desconexão de ventilação, bem como o uso de EPIs e retirada adequada dos mútuos. Quais os objetivos gerais de utilizar a ventilação mecânica? Eles já são bem discutidos e amplamente esclarecidos, né? Nós precisamos manter troca gasosa, nós precisamos corrigir hipoxemia, nós precisamos corrigir a hipercapimia, que é o aumento da PA de CO2 no sangue, aliviando o trabalho respiratório, evitando fadiga muscular e permitindo a aplicação de terapêuticas específicas. Então, aqui, se vocês observarem na imagem, de um lado nós temos um alvéolo saudável, né? Mantendo aqui o espaço entre a membrana alvéolo capilar, facilitando consequentemente a passagem dos gases. E aqui do outro lado nós teríamos um exemplo de um alvéolo comprometido por um processo inflamatório muito parecido com o que acontece com o paciente positivo para a COVID e com complicação pulmonar, ok? Então, nós temos um alvéolo preenchido por líquido, com o processo inflamatório instalado, né? Tanto intra-alvéolar quanto no espaço intestinal, o que vai fazer com que haja um espessamento da barreira alvéolo capilar, dificultando dessa forma a troca gasosa. Quais as considerações com relação à ventilação protetora, né? Que os estudos têm nos mostrado e quais as indicações para assistir esses doentes? Com relação ao modo ventilatório, nós podemos trabalhar com os modos controlados à pressão ou com os modos controlados a volume, ok? Qual o modo a escolher? O modo que o profissional tem mais expertise, o melhor modo para que ele consiga adaptar o paciente. Precisamos levar em consideração o volume corrente dentro da margem adequada, entre 4 a 6 ml por quilograma de peso, o peso e predito, e aí a gente consulta a tabela, faz aquele cálculo básico de peso predito. Então, orienta-se, iniciar com frequências respiratórias de 20 cursões por minuto e com o tempo inspiratório de 1 segundo. Claro, lembrando, realizar a reavaliação dos ajustes após a gasometria arterial. Pips, como esses pacientes apresentam uma hipoxemia, eles estão tendo uma boa resposta ao uso da PIP. E a sugestão é iniciar com PIP de 10 cm de água, ok? Ajustar de acordo com o PIP decremental, né? Avaliando sempre PIP compoacência e verificando o melhor nível de PIP para o melhor nível de compoacência que o paciente consiga atingir, avaliando isso de maneira gradativa. Considerações com relação à pressão de PIP, monitorizar e mantê-la sempre menor que 35 cm de água. Considerações com relação à pressão de Poitou, monitorizar e considerar pressões de Poitou menores que 30 cm de água. Saturação-alvo entre 93 e 95 cm, e podemos considerar a que foi publicada pelo Clique Calcare, entre 92 e 96%. Podemos considerar essas variações. E se índice de oxigenação for menor que 200 cm, onde nós vamos ter um comprometimento moderado, a gente já vai considerar a titulação de PIP ideal. Manter as regras de ventilação protetora, manter o volume entre 4 e 6 ml, sem frequência de até no máximo 35 cm por minuto, e lembrando de tolerar a hipercapnia permissiva, com pH que seja até 7,2, e com a pH 2 entre no máximo 70 e 75 mm de mercúrio. Após a terapêutica e todos os ajustes protetores realizados, para os pacientes que obtiverem resposta e tiverem resolvida a patologia de base, nós podemos avaliar o despertar diário desse doente para progredir o quanto antes para as modalidades espontâneas. E aí estaríamos traçando protocolos para realizar desmame. Desmames em modo PSV, tá? Pre-aclonizando sempre a redução da PIP como último parâmetro. Uma outra coisa importantíssima que nós precisamos levar em consideração, eu acho que eu acabei tirando aqui, é a questão da driving pressure, certo? Os estudos têm nos mostrado que driving pressures, abaixo de 15 cm de água, elas conseguem gerar uma proteção pulmonar muito maior. Os estudos de Marcelo Amato com relação ao uso dessa driving pressure, o que é que eles falam? Que o aumento dessa driving pressure acima de 15 cm de água está associado a complicações pulmonares e processos inflamatórios mais restritos, tá? Então, o que se orienta para avaliar a driving pressure, para quem não sabe a driving pressure, é justamente a pressão de distensão ao valor lá, e para eu calcular ela, eu vou precisar avaliar a minha pressão do platô e subtrair o valor da PIP para ter o valor de driving pressure e ele precisa estar sempre menor que 15 cm de água, tá? Amato considera que essa pausa inspiratória para se verificar a pressão de platô, ela seja uma pausa inspiratória de até 0,5 milissegundo, tá? Então, em torno de 0,5 milissegundo, nós temos um platô fidedigno e aí calculando esse delta P, estando abaixo de 15, conseguimos realizar a ventulação de maneira protetora. Estando acima de 15, estamos tendo mais chance de lesão pulmonar e risco de mortalidade. Amato descreve no seu estudo, publicado no JAMA em 2017, que driving pressures com centímetros elevados aumentam a cada centímetro em 4% a chance de mortalidade desses pacientes, tá? Então, uma estratégia seria monitorizar a driving pressure e aumentar a PIP e manter essa drive sempre constante. Um indício de que nós estamos com PIPs inadequadas é quando eu tenho drive pressures elevadas acima de 15 centímetros de água, tá? Levar em consideração também que eu preciso avaliar a necessidade de posição prona se o paciente apresenta um índice de oxigenação que seja menor que 150. Por que essa preconização 150? A gente tem aqui o índice de oxigenação e suas variáveis. Quando eu tenho um índice acima de 300, uma PADO2 dividida pela FDO2 maior que 300, eu tenho níveis de normalidade. Porém, para um paciente que está entre 200 e 100, eu já tenho comprometimento à síndrome respiratória aguda grave de maneira moderada. e que caindo abaixo de 100, ela já se transforma numa síndrome respiratória aguda grave. Então, pacientes com índice de oxigenação abaixo de 150 são pacientes candidatos elegíveis para avaliar a indicação da posição prona. Aqui eu trouxe a tabela simplificada, o cálculo do peso predito para ventilarmos de maneira protetora baseado no peso predireal e também na margem que o consenso nos orienta entre 6 e 8 ml por quilograma de peso. Para homem, a gente tem aqui a fórmula e da mesma forma para mulher. Existe uma tabela simplificada disponível que ela já dá o volume alvo ventilando numa margem de 6 ml por quilograma peso baseado na altura. Então, a gente simplifica os ajustes de ventilação sem houver a necessidade de ter que fazer o cálculo quando eu tenho essa tabela em mãos. Lembrando que para esses pacientes torna-se imprescindível a avaliação de mecânica respiratória. Então, eu preciso estar avaliando a mecânica tanto os valores de pressão de pico quanto os valores de pressão de platô para que eu consiga manter sempre um pico menor que 35 cm de água e da mesma forma um platô menor que 30 cm de água. E, ainda assim, eu preciso considerar o valor do platô menos a pipe para eu ter aqui o valor da minha driving pressure e lembrar que ela precisa ser mantida em menor que 100 cm, sempre menor que 15 cm de água. Aqui, um cálculo simples, uma simulação de como fazer esse cálculo, né? A gente vai precisar inicialmente fazer aquela pausa inspiratória que o amato orienta que não seja maior que 0,5 milissegundos e aí após essa pausa inspiratória no ventilador nós vamos ter a formação da pressão de platô e após a formação da pressão de platô há ventiladores microprocessados que já calculam essa complacência estática automaticamente e para aqueles ventiladores mais restritos nós vamos precisar utilizar a fórmula, né? Onde complacência estática nada mais é que o volume corrente dividido pela pressão de platô menos a pipe. Nesse exemplo aqui, tendo um volume de 500 ml eu vou ter aqui, jogando a fórmula volume corrente 500 dividido por 30 que seria a pressão de platô menos 5 da minha pipe eu teria uma complacência estática de 20 ml por dita por centímetro de água. Por que eu falo sempre sobre essa importância de monitorizar a pressão de platô a pressão de pico a complacência estática porque é através da complacência estática que nós iremos direcionar as estratégias para cada fenótipo mencionado inicialmente. Então se eu tenho um fenótipo do tipo L que é um fenótipo que apresenta uma complacência muito próxima do normal complacências maiores que 40 ml por litro por centímetro de água eu vou traçar uma estratégia produtora visando volume corrente igual ou menor que 6 ml considerando uma drive pressure entre 15 e 13 centímetros de água considerando uma frequência respiratória que seja menor que 20 incursões por minuto se possível lembrando que sempre avaliando a gasimetria arterial e considerando a possibilidade da hipercapinia permissiva vou utilizar manobras de recrutamento com CEPAP de 30 e observar sempre a relação ventilação, perfusão ou índice de oxigenação que se menor que 200 com FDO2 maior que 60 eu posso estar tendo já um nível de comprometimento ou uma chance de evolução de um fenótipo L para um fenótipo do tipo H da mesma forma eu preciso levar em consideração o uso da pressão positiva e as possíveis chances de disfunção do ventriculo direito por outro lado se eu traço uma estratégia onde eu avalio durante a mecânica respiratória uma complacência maior que 40 eu preciso levar em consideração que eu tenho desculpa uma complacência menor que 40 eu preciso levar em consideração que eu tenho um pulmão muito restrito um pulmão que tem um comprometimento de parêntema tanto por condensado quanto por colapso e nessas condições por eu ter um pulmão muito restrito eu não vou poder utilizar essa estratégia de 6 ml eu vou precisar trabalhar com volumes correntes ainda mais baixos e aí a estratégia protetora é a gente utilizar volumes entre 4 e 3 ml por quilograma peso manter a driving pressure sempre menor que 15 centímetros de água da mesma forma considerar uma pressão de platô menor que 30 e aí aqui eu chamo a atenção se possível porque diante de uma mecânica respiratória muito restrita talvez a gente não consiga segurar essa pressão no nível limite de 30 frequências respiratórias menores que 35 também se possível baseado nessa gasimetria arterial e na tolerância da hipercapimia permissiva e também do volume minuto-alvo que vamos precisar compensar uma vez que estaremos entrando com volumes correntes bem menores manter aí tolerando o pH em torno de 7,2 no limite e aí esses pacientes como eles apresentam um fenótipo muito parecido com a SARA clássica que nós estamos acostumados a lidar são pacientes muito responsivos a PIP convencional e a manobra de recrutamento alveolar certo? Então você teria essa indicação para fazer titulação de PIP de maneira convencional manobra de recrutamento alveolar de maneira incremental sepapos de 40 em 40 e observar sempre também a questão da relação ventulação perfusão que sempre que seja menor que 200 com FIDO2 maior que 60 nós já teremos um risco maior um comprometimento maior desse parênteses considerações com relação a posição prona nós vamos pronar e indicar a posição prona em situações onde o índice de oxigenação ele seja menor que 150 milímetros de mercúrio com FIDO2 maiores que 60% vamos indicar a posição prona todas as vezes que o driving pressure for maior que 15 centímetros de água e que eu tenha um pH menor que 7,2 leva sempre em consideração as possíveis chances de disfunção de VD e de pressão positiva alta na caixa torácica comprometendo a hemodinâmica é preciso avaliar principalmente durante as manobras de recrutamento e titulação de PIP qualquer impacto sobre a hemodinâmica desses pacientes a estratégia da posição prona todo mundo está cansado de saber mas vale a pena na elucidar nós utilizamos a posição prona em pacientes onde as regiões dependentes de ventilação elas estão hipoairadas pela ação da gravidade se eu tenho um pulmão que está preenchido por líquido por líquido esse peso aumentado do pulmão ele vai sobrecarregar as regiões dependentes as regiões posteriores consequentemente essas regiões elas serão hipoventiladas a estratégia da utilização da ventulação mecânica e a posição prona ela existe para que durante essa posição ocorra uma redistribuição da ventilação uma vez que irá ocorrer redistribuição de líquido pelo parênquima pulmonar favorecendo a aeração dessas regiões posteriores como vocês verificam aqui na última imagem mostrando a melhor aeração do parênquima pulmonar e consequentemente uma melhor troca gasosa ainda assim precisamos levar em consideração quais os ajustes estão sendo preconizados realizar em pacientes sob ventulação mecânica e em parada cardiorrespiratória pacientes em parada cardiorrespiratória nós sabemos que está contraindicado o uso da ventulação manual com o AMBOO então nós vamos precisar manter esses pacientes conectados aos ventiladores e precisaremos fazer alguns ajustes específicos o ajuste primário de modo ventilatório a orientação é passar esses pacientes sempre para o modo volume controlado para que nós possamos garantir o volume independentemente das variáveis de mecânica desse doente volume corrente preconizado entre 6 ms por quilograma peso baseado na tabela de peso predito fluxo ou tempo inspiratório suficiente para que o tempo inspiratório seja aproximadamente um segundo muito próximo do que a gente preconiza durante a ventilação a pressão positiva respiratória final chama atenção porque a orientação é que a gente zera essa PIP então por mais que os pacientes estejam responsivos a PIP por mais que nós estejamos utilizando PIPs mais elevadas os pacientes que estiverem em parada essa PIP precisa ser zerada para que a gente favoreça o retorno venoso e o débito cardíaco melhorando assim a oxigenação sistêmica durante a manobra de ressuscitação cardiopulmonar a frequência respiratória deve ser setada em 10 impulsões por minuto a fração inspirada do oxigênio ao máximo de 100% e nos ventiladores que existe a opção de sensibilidade desligar a sensibilidade naqueles que nós não temos a opção de desligar a sensibilidade nós vamos precisar ajustar o menos sensível para evitar que ocorram altos disparos durante as compressões cardíacas jogar o alarme de pressão para o nível de 60 cm de água para que ele não fique tocando o tempo todo e seguir junto a manobra de ressuscitação cardiopulmonar e após reversão retornar a ventilação com as estratégias protetoras isso foi adaptado de Leonardo Neumann que é fisioterapeuta da Universidade do Rio de Janeiro mestre em engenharia biomédica e especialista em fisioterapia respiratória aqui são algumas referências que eu trouxe do que a gente acabou de comentar aqui de maneira muito rápida visto que eu só tinha 30 minutos mas consegui realizar faltando apenas um minuto para a gente finalizar ok então queria agradecer a todos vocês consegui passar tudo que eu precisava de uma maneira bem sucinta vale deixar claro que é necessário se aprofundar com relação aos estudos em ventilação principalmente para quem não tem experiência ou expertise em lidar e diante de uma situação atípica que é uma doença que ainda está em constante investigação nós precisamos ainda mais lembrar de traçar as estratégias de ventilação protetora para esses doentes uma vez que qualquer volume excessivo vai induzir um processo inflamatório vai afetar a matriz extracelular pulmonar e vai induzir processos inflamatórios ali que vão comprometer ainda mais aquele parêntema queria agradecer a todos e estou aberta agora para a discussão para as perguntas Obrigada Natália excelente esse momento de compartilhamento de informações experiências com a gente nós sabemos da sua vasta experiência nesse assunto então ficamos felizes pelo fato de você aceitar o nosso convite mesmo sabendo de toda a sua correria de estar fazendo vários treinamentos na rede de atenção aqui em Pernambuco tanto o trabalho que você desenvolve aqui na SES então para nós tem sido muito gratificante poder compartilhar esse momento com você e poder ter esse material para disponibilizar no nosso portal e que vai servir de consulta para muitos profissionais que estão atuando diretamente na assistência não é isso? Com certeza o nosso intuito é disseminar essa informação visto que os números elevados de terapia intensiva eles precisam de suporte para esses profissionais nem todo mundo está diretamente ligado com esse suporte mas precisamos assistir as pessoas da melhor maneira possível de maneira esclarecedora e que a gente induza essa discussão que seja positiva que seja construtiva para todos é verdade você viu Trolita que saiu uma pergunta aqui da Patrícia sim eu vou te falar vou te passar agora as perguntas pode ser mas antes gostaria de te dizer que as pessoas estão parabenizando bastante você aqui no chat certo não vou ler todas tem diversos parabéns é o mais possível possível diante de um assunto que é tão extenso que a ventilação mecânica a gente tenta enxugar em 30 minutos então você precisa correr contra o tempo é verdade e com o exo também é então eu vou começar pela pergunta da Patrícia a Patrícia se apresentou como fisioterapeuta reitora da UNIFG IFG no município de Abatão dos Guararapes e ela pergunta qual a sua preferência pessoal de modo ventilatório considerando que o fisioterapeuta tenha conhecimento tanto de PCV quanto de BCV veja isso é uma discussão que está sendo gerada em larga escala no país eu tenho muitos amigos de São Paulo e eu tenho discutido com eles o que eles tinham utilizado lá e lá em São Paulo há uma preferência pelo volume controlado tendo em vista que a gente consegue garantir esse volume né e dessa forma atender toda a demanda metabólica desse paciente aqui no Nordeste nós temos mais experiência com os modos controlados a pressão e nas unidades onde eu trabalho nós temos utilizado o modo PCV e temos tido boa resposta só que eu sempre deixo aqui a questão do qual modo que o paciente melhor se adapta muitas vezes o paciente não tem resposta com pressão controlada e tem uma boa resposta com volume controlado então se eu tenho um paciente do fenótipo tipo L que tem uma complacência boa por que não ventilar em volume controlado visto que eu não terei pressões elevadas em via aérea né já o paciente do fenótipo tipo H que é um paciente onde a gente tem um desafio maior para conseguir assistir com volumes muito pequenos eu já indicaria o modo controlado a pressão né se a gente tentar otimizar o volume mínimo e também os menores ajustes de pressão possível a via aérea pela minha experiência pelo que nós temos utilizado aqui a gente tem trabalhado mais com o modo pressão controlada uma outra forma de assistir esses doentes seria com opcional de volume garantido né existem ventiladores onde a gente consegue ajustar a modalidade pressão controlada mais a permissão de VG então quando eu ligo o VG o que é que essa ferramenta ela vai fazer de maneira automática o equipamento de ventilação mecânica ele vai entregar aquele volume alvo que eu pedi para a máquina com a menor pressão de via aérea possível e baseado na mecânica respiratória do doente nos valores de complacência e de resistência então dessa forma nós já estaremos trabalhando de maneira protetora onde a máquina vai estar fazendo esse ajuste entregando o menor nível de pressão com aquela garantia de volume ventilando de maneira protetora e ainda com o benefício evitar que o profissional esteja o tempo todo fazendo aqueles ajustes uma vez que a máquina vai fazer por si só certo Natália obrigada e tem muitos outros comentários aqui de gratidão para você inclusive a Jaqueline colocou minha professora arrasa parabéns meus alunos da graduação estão todos na live eu convidei eles ainda no segundo tempo que eu não tive tempo de enviar antes aqui o folheto estou feliz de ver os meus alunos aqui presentes obrigada muito importante muito importante porque esse ambiente de web palestra ele está aberto tanto para profissionais de saúde quanto para os estudantes tanto estudantes de graduação quanto de residência porque de algum modo a gente está ligada a esse cuidado como você mencionou anteriormente exato então a gente tem outros comentários a Eveline referindo que teve o prazer de trabalhar com você no Dom Moura em Garanhuns nossa Eveline um abraço minha querida trabalhamos juntas logo quando eu dei os meus primeiros passos na terapia intensiva e recebi muito suporte dos meus colegas do Dom Moura o Dom Moura foi a minha primeira escola foi onde eu aprendi muita coisa e eu sou muito grata por essa experiência que tive quando eu estive por lá e fiz muitos amigos obrigada Eveline E a Patrícia que fez a pergunta que você respondeu anteriormente ela ela te deu também um feedback perfeito Natália eu prefiro VCV também mas a clínica sempre será soberana a rápida correção após a gasometria é fundamental obrigada pelo seu posicionamento o importante é fornecermos a adequada ventilação ao paciente Total acordo né nós precisamos levar em consideração que o ventilador é um equipamento que ele salva mas que se ele não for bem ajustado ao paciente ele também pode gerar os efeitos adversos mais deletérios então a gente precisa levar em consideração essa expertise em avaliar porque é uma fase que nós utilizamos muito a clínica ela será soberana sempre então a modalidade adequada é a que o paciente se comporta melhor e nos traz uma clínica uma evolução positiva claro levando em consideração todos os exames que nós utilizamos que nós avaliamos para ajustar essa ventilação o mais protetora possível e conseguir ter uma eficácia durante o tratamento Excelente O Renato pergunta qual a maior dificuldade ao colocar o paciente em promo Boa pergunta Renato então a maior dificuldade que nós temos hoje é o treinamento correto da equipe não é tão simples colocar um paciente em prona um paciente que vai estar totalmente sedado curarizado e nós vamos precisar da interação com a equipe multidisciplinar para realizar essa posição os profissionais eles precisam estar treinados e além disso em situação de pandemia nós precisamos avaliar criteriosamente se aquela unidade vai ter condição de manter o paciente em prona por no mínimo 12 horas garantindo que ele não tenha nenhuma consequência deste posicionamento principalmente as questões de ulceração caso ele não seja monitorizado então imagine numa pandemia numa situação de um tendo um de nove que eu tenha oito ou dez pacientes com indicação para posição prona e aí como irei decidir eu preciso primeiro com essa equipe multidisciplinar nós teremos condição de assistir esses oito pacientes esses dez pacientes sob posição prona e sem risco de lesões associadas porque não vale a pena pronar um paciente não e desenvolver uma necrose na cavidade nasal por exemplo então a gente precisa levar em consideração essas situações e minimizar o máximo possível eu acho que o maior desafio da posição prona sem dúvida é a expertise da equipe com relação a essa conduta certo e a Bruna pergunta de maneira geral na sua prática clínica como se comporta a mecânica ventilatória do paciente após PCR após zerar a PEP né que é a pressão PIP isso PIP desculpa boa pergunta da Bruna então a gente já imagina que zerar um pulmão fazer uma função de ZIP né é altamente lesível ainda mais num pulmão tão comprometido principalmente com relação ao fenótipo H que eu falei no início que ele traz mais impasses para a ventilação o que a gente tem visto após a PCR e após a readaptação do paciente ao modo com ventilação protetora a gente observa uma resposta positiva às manobras de recrutamento alveolar então hoje nós temos utilizado a estratégia do custo-benefício durante uma parada cardíaca o nosso objetivo é tentar favorecer o retorno venoso e melhorar esse débito cardíaco então não faria sentido eu priorizar o pulmão aberto e em contrapartida não ter vola em mim para oxigenar o corpo de maneira sistêmica então o que a gente observa é realmente uma redução da complacência mas com boa resposta às manobras de recrutamento alveolar e as titulações de PIP ideal certo muito obrigada as pessoas que estão acompanhando ao vivo não sei se teriam mais alguma pergunta a gente ainda tem uns minutinhos se tiverem mais alguma pergunta ou comentário nós passaremos para a Natália tá bom mas enquanto vocês escrevem eu vou adiantando aqui uma informação do núcleo do telesaúde está projetado na tela vocês estão podendo ver o link da nossa agenda então nós estamos com agendas diárias de web palestras tem dias que está acontecendo nos dois turnos manhã e tarde fiquem à vontade para consultar essa agenda para verificar qual a temática que vocês querem participar ao vivo e que poderão que terão disponibilidade caso não tenha disponibilidade de participar ao vivo a gente tem publicado esse material no nosso portal no link específico da teleeducação o link que eu já coloquei aqui no chat mas posso colocar novamente e também fique à vontade para conhecer os nossos canais o telesaúde sspe no youtube e no instagram o telesaúde sspe como está escrito aqui nesse card projetado então recebemos mais algumas perguntas a gente vai finalizar com essas perguntas nesses últimos minutinhos que a gente tem tá bom Natália então a Bruna Bruna Grazielli ela pergunta mas foi a dela anteriormente desculpa a gente já respondeu a de Bruna foi a que você respondeu recentemente vamos ao do Renato outra pergunta do Renato com relação ao processo de aspiração e os cuidados da autocontaminação é um grande impasse né e é algo que nós precisamos levar em consideração quando formos manusear a via aérea desses pacientes com contaminação e alta transmissibilidade de vírus a aspiração ela deve ser obrigatoriamente realizada com sistema fechado na ausência de sistema fechado a gente preconiza avaliar e não realizar esse procedimento visto que a abertura do sistema vai gerar contaminação e aerosolização de partículas então para o procedimento de aspiração para evitar chances de contaminação com relação ao mesmo a gente orienta que durante a montagem do sistema de ventilação conectado ao sistema esteja presente o TRAQ-Q né que é o sistema de aspiração fechado que já está disponível aí nos sistemas para que a gente consiga assistir esses doentes da mesma forma a gente chama atenção para o uso dos filtros tá houve muita discussão nas unidades onde eu passei muita dúvida com relação ao uso dos filtros onde colocar para evitar essa contaminação e como utilizar de maneira bem sucinta nós vamos ter disponíveis no mercado três filtros abrindo um parênteses está para isso o filtro HME o filtro HME F e o filtro EPA o filtro HME ele é um filtro apenas trocador de calor o filtro EPA ele é um filtro bacteriológico que tem capacidade de absorção de até 99,99% de micro-organismos bactérias e vírus o filtro HME F ele é um filtro que é tanto trocador de calor quanto bacteriológico então existe uma importância uma necessidade de utilizar esses filtros conectados ao sistema para evitar essa contaminação tá se eu for utilizar o HME eu só preciso um conectado ao Y se eu não tiver o HME se eu só tiver o HME eu vou precisar do HME e do filtro EPA o HME conectado ao Y do paciente e o filtro EPA conectado à válvula expiratória do circuito de ventilação tá tudo isso para evitar a contaminação e a disseminação desses vírus no ambiente de trabalho Certo muito obrigada Natália então nós chegamos já no finalzinho não recebemos outras perguntas mas acredito que foi muito esclarecedor tudo que você trouxe as perguntas que você respondeu e também eu preciso registrar aqui que a gente agradece muito a parceria de ter você nesse momento aqui a Luísa que é da coordenação de integração e ensino e serviço da equipe da Juliana Siqueira de educação na saúde que essa web palestra é fruto dessa parceria então se não tivesse sido essa essa ponte com a Luísa a gente não teria chegado até você mesmo sabendo que somos servidoras de uma mesma secretaria mas é muito ampla e que a Luísa está aqui ela colocou obrigada pela parceria eu não poderia deixar de registrar a gente tem um trabalho muito bom com a Luísa recebendo há pouco tempo recebendo estudantes de medicina da da Unicap então tem sido maravilhoso trabalhar junto com a equipe da integração em serviço e agora a gente vai finalizar já não recebemos outras perguntas então eu deixo em nome da nossa diretora das equipes que trabalham aqui na equipe da teleeducação especialmente a equipe de vídeo colaboração que representaram por Suelen e Renata que são as pessoas que estão nos bastidores mas se não fosse elas a gente não conseguia fazer isso eu lembro que Natália falou isso também que é fã dessas pessoas então agradecer muito a vocês por essa parceria sei que não está sendo fácil lidar com tudo isso no serviço de saúde essa situação muito nova que a gente está vivenciando e não só dentro dos serviços de saúde mas em casa enfim na sociedade de modo geral e uma forma que a gente pode contribuir para os profissionais de saúde é trazendo as informações atualizadas para que a gente faça a nossa prática clínica baseada em evidências científicas e a gente se sente muito mais seguro na qualidade na produção de cuidado que a gente que é o nosso principal objetivo então eu passo para a Natália para a finalização e agradeço imensamente as pessoas que estão aqui ao vivo com a gente tá ótimo eu também queria agradecer primeiramente a você Thalita por todo o suporte por todos os testes que realizamos para que isso acontecesse da melhor maneira possível quero agradecer as meninas do TI que tem a minha total admiração principalmente para as restrições que eu tenho para com a tecnologia da informação e elas resolvem toda essa toda essa casuística tá agradecer a parceria agradecer ao meu time né agradecer a Luísa a Luísa que entrou em contato com a Eupalestia e viabilizou para que esse momento acontecesse para que a gente pudesse compartilhar essa experiência nós temos realizado incansavelmente e diuturnamente capacitação para as unidades emergenciais para os locais onde estão sendo transformados em campanha nós estamos treinando e capacitando os profissionais para que eles estejam aptos a ventilar esses doentes de maneira protetora e a gente consiga ter melhores resultados eu quero agradecer imensamente a presença eu vi que a sala bombou apareceu um momento aqui que a sala estava cheia e não cabia mais ninguém eu fico imensamente feliz eu quero agradecer a presença dos meus amigos dos meus alunos que estão aqui quero agradecer a presença de todos né que estão interessados em contribuir para uma assistência de qualidade lembrando que é o nosso SUS que sustenta tudo isso né levantando a bandeira em defesa do SUS que é o nosso maior patrimônio na saúde então eu queria agradecer imensamente ah belíssimo muito muito bem colocado Natália o SUS o nosso patrimônio a gente precisa realmente continuar lutando por esse patrimônio né que precisa cada vez mais ser fortalecido se não fosse o sistema de saúde ele está envolvido em tudo na nossa vida não é só um hospital mas desde a água que a gente ingere as pessoas da vigilância então é muito importante sempre a gente falar do SUS da importância do SUS no nosso país então muito obrigada um prazer enorme gente abraço em todos que estão aqui se cuidem e até as próximas web que a gente tem e que vocês puderem participar tá bom? um prazer todo meu tchau tchau pessoal uma boa tarde tchau obrigada obrigada tchau